Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, a gente vai ver hoje aqui mais algumas coisas, a gente vai ver como recategorizar o banco de dados, editar domínios no Orange Canvas, e atribuir aí outras coisinhas que a gente vai ver. Bom, primeiro a gente começa aqui na parte de data, você pode vir pegar file e arrastar, ou com o botão direito vir aqui em file, então ele já te traz aí um filezinho, um documentozinho, uma entrada. Opa, deu uma travada aqui. Vamos lá, vamos lá, Orange. Complicado, travando demais. Deixa eu fechar isso aqui para ver se ajuda. Não vou salvar agora, tá bom. A gente vai vir aqui e vai carregar o banco de dados íris, né? E ele mostra para a gente que tem quatro colunas numéricas e uma categórica, tá? Então, beleza. Para visualizar isso, a gente vem em DataTable, né? A gente liga isso aqui, ó, né? O data, os dados estão vindo para cá, para a tabela. E a gente vê aqui que tem os tipos de plantas, né? Eles têm acetosa, versicolor e virginica, né? Então, são essas. Aí tem o tamanho, né? O tamanho do caule, da pétala e peso, né? Talvez o each. Então, temos aí essas cinco colunas, né? E como é que nós vamos aí atribuir, né? E criar uma nova classe aqui, por exemplo, a gente pode usar o Create Class, né? Isso aqui vem aqui no meio. Deixa eu remover isso aqui. Aqui, né? Esse primeiro fluxo aqui. Vamos tentar entender, ó. Eu quero onde, onde for, é que... Eu estou vendo que ele já botou aqui, ó, C1, né? Já atribuiu alguma coisa, mas quando eu quiser acetosa, eu vou colocar aqui... Name... Planta... 1, onde for, acetosa. Aqui, onde for, versicolor, eu vou colocar planta 2. Versicolor. Eu vou deixar só acetosa, ver se... Você vê que ele já tem... Ele já apresenta uma contagem aqui pra gente. Planta 3, né? Eu posso colocar aqui como sendo a nossa virginica. Versicolor, acetosa. Virginica. Virginica. E isso aqui é a nossa... Plantas, né? Vamos colocar plantas, tá? Isso a gente está pegando da coluna Iris, né? Percebe-se que apenas... A gente pode fazer isso apenas com categóricos, né? Basicamente. Então a gente vai aplicar. E vamos ver o que ele traz agora pra nós. Ó, onde foi acetosa a gente colocou planta 1, onde foi versicolor a gente colocou planta 2, e onde foi virginica a gente colocou planta 3, né? Então você consegue atribuir aí uma nova coluna com valores a partir de outra coluna. E agora vamos perceber bem outra coisa. A gente aprendeu na outra aula a usar o scatterplot, né? A gente pegou uma ideia lá do scatterplot, que ele dá a ideia da distribuição, né? Dos nossos valores aqui, por exemplo, ó. Iris cetosa. Segue essa distribuição aqui, ó. Com o Cepal length e Cepal pitch, né? Então você vê aqui o Iris versicolor misturado com o Iris virginica. E aí você quer selecionar algumas coisas aqui, né? Tipo algumas observações da Iris cetosa, por exemplo. Eu quero saber esse 3,6 aqui, né? Com 4,6, esses 3 aqui, especificamente, né? Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Eu quero mais ou menos esses 3 valores aqui, tá bom? Como é que eu posso pegar e levar isso pra uma tabela? A gente pode vir aqui e usar o select by data index, né? Então, a gente vem aqui, select by data index, que é o quê? Selecionar, né? Algumas observações pra mostrar uma descrição, né? Então a gente vem e liga. Então a gente pega aqui o select data, né? Que a gente vai selecionar os dados no scatterplot. E ele vai levar isso pra um data, tá? Então, ó. Select date data. E pra gente ver isso, né? A gente vai pegar aqui, ó. E vamos copiar, né? E colocar um novo datatribu, tá? Por enquanto não tem nada aqui, porque eu não selecionei nenhuma. Nenhum dado aqui no scatterplot, né? Mas vamos fazer isso pra dar um teste. Eu vou selecionar... Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, esses dois aqui da Iris vesicola, né? Opa, foi só um. Opa. Pronto. Esses dois aqui da vesicola. Opa. Eu tenho que pegar aqui dos dados, né? Também. Dos data sets, né? Então, ó. Vou tentar aumentar isso aqui pra explicar, mas não vai dar certo. Aqui, no Iris data set, eu tenho 150 instâncias e 5 variáveis, né? E aqui, no data, eu tenho 2 instâncias e 6 variáveis. Eu peguei apenas 2 observações. Então, ele vai me trazer aqui... Opa. Ele vai me trazer aqui... Normalmente, né? Deixa eu pegar aqui. Opa. Bom, pessoal, aqui, ó. Aí, eu selecionei alguns do Iris setosa, né? E ele fez uma filtração aqui, ó. De 15 instâncias e 6 variáveis, né? E agora, a gente consegue vir aqui no nosso select, né? Que a gente conseguiu trazer alguns aqui pra visualizar melhor, né? Então, repetindo esse processo aqui, né? Nós conseguimos trazer algumas observações pra cá, tá bom? Levando aí... Porque ele tá pegando com base nesse data, né? Ou no data raiz, levando pra um scatterplot. A gente seleciona aqui manualmente, né? E ele, com base nisso, ele leva esses dados selecionados pro data table. Beleza? Então, foi esse recurso também usado, né? Então, agora, vamos supor que a gente queira editar, né? Alguma variável, atribuir um novo nome pra ela, né? Então, a gente pode usar o edit domínio, né? Então, por exemplo, vamos pegar esse file aqui e levar pra cá, né? Deixa eu dar uma organizada aqui. Pronto. Aqui dá pra ver melhor. Por exemplo, iris, né? Onde tiver iris, eu vou colocar SE. Onde tiver versicola, eu vou colocar VE. Onde tiver virginica, eu vou colocar VG. Tá? Então, vou dar uma aplicação aqui. E a gente vai pegar aqui um data table. E vamos visualizar isso pra ver como é que ficou. Então, ó. Onde tinha as outras... Centosa, virginica, versicola, né? Agora tem esses novos nomes aí que eu dei pra eles, né? Esses novos atributos, tá? Então, recapitulando, né? O create class é quando a gente tem um banco de dados aqui, né? E a gente quer criar uma nova... Quer criar um novo atributo, né? De um string, por assim dizer. A gente vem e faz aqui, né? Cria aqui. Ótipo. É um novo nome com base nessa... Nessa centosa. É um novo nome com base na versicola. É um novo nome com base na virginica. E aí, ele vai imprimir aqui no nosso beira table, né? Normalmente esses nomes, tá? O próximo. Aqui, o select by index. A gente usou ele com relação aos scatterplots, né? A gente selecionou aqui manualmente esses dados, né? Tá vendo que aqui ele tá mandando automaticamente? E aí... Opa! E aí ele fazia essa seleção com base no data, né? E ele ia levar pra cá. Certo? E aí, o último foi o edit domínio, né? Que a gente pega onde tiver uma variável categórica de nome. A gente pode atribuir novo nome a cada uma das informações que tem nessa coluna. Por exemplo, da iris, né? A gente atribuiu, onde tem iris, cetose, a gente colocou SE, a versicola OVE e a virginica VG. Então, ele vai atribuir novos nomes aí às minhas antigas informações. Então, espero que isso te ajude de algum modo, né? Se você quer classificar alguma coluna de informação, se você quer selecionar apenas algumas informações com base numa distribuição. Ou se você quiser editar mesmo o nome, né? Então, algum desses três percursos aqui podem te ajudar, né? Então, espero que você tenha gostado. Não perca mais o meu vídeo aí nos próximos e fiquem bem. Até mais, pessoal.